A Fernanda viveu uma história de amor ainda na adolescência com o Evandro, em Lusiânia. Ela ficou grávida, mas o pai dela não aceitou que a relação continuasse. Meu pai já era de idade e eu queria estar obedecendo ele. E aí, na época, o meu pai pediu para que eu falasse para o meu namorado, que hoje é meu esposo, que ele fosse e que ele ia assumir a paternidade, ia assumir a minha filha, no caso a neta dele. E aí, anos depois, no mesmo ano que a minha filha nasceu, meu pai veio a falecer. E aí eu fiquei, esse tempo todo, eu fiquei procurando por ele. Apesar do pai dela ter exigido isso, eu fui embora não aceitando muito. Mas eu sempre gostei muito de respeitar os mais velhos. Então a decisão era dele, era pai dela, não vou levar ela contra a vontade. Eu falei, não, então ela fica e eu venho embora. Fernanda e Evandro perderam o contato assim que se separaram. Ela se mudou para Anápolis e ele para Brasília. A Ramila nasceu e durante seu crescimento foram várias tentativas de Fernanda para encontrar o Evandro. Só que todas, sem sucesso. Quando eu chegava a perguntar por ele, por amigos em comum, por pessoas que conheciam, falavam que ele tinha morrido, que tinha matado ele. E eu ia em outro lugar, não, ele morreu, mataram ele em tal lugar. Então assim, no meu coração eu sabia que ele não tinha morrido. Mas, e eu sempre falei para minha filha, olha, seu pai, um dia você vai encontrar o seu pai, seu pai é assim, assim. Ela sempre teve muita curiosidade, né? A vontade de conhecer o pai também foi da Ramila, que ainda criança, questionou a mãe do porquê não constar o nome do pai na certidão de nascimento. Ramila foi registrada por um amigo da mãe. Desde quando eu era pequena, todo mundo falava, ah, seu pai morreu, você não tem pai. E eu tinha essa dúvida, então quando eu completei meus 11 anos, eu perguntava para minha mãe se ela reencontraria meu pai, se ela tinha essa vontade de reencontrar ele. Que eu tinha muita vontade de saber quem era ele, se ele estava vivo ou morto. Se passaram 18 anos de buscas e informações desencontradas, até que a Fernanda conseguiu encontrar o Evandro pela internet, numa rede social. Ela então de imediato mandou uma mensagem, perguntando se era ele. Uma semana depois, Evandro respondeu, já intimando ela a ir à Brasília. Eu sou muito ansioso, comecei a ficar nervoso e todo dia, aí passei a todo dia ligar e cobrar para ela vir embora, vir embora, vir embora. Larguei o relacionamento que eu estava e botei na cabeça, a gente se encontrar, agora vamos ficar juntos para o resto da vida. A gente marcou de se encontrar e no dia que eu fui para encontrar com ele, lá em Brasília tem uma faculdade lá, e a gente marcou o encontro em frente a essa faculdade, aí tem que atravessar uma passarela. E na hora que eu atravessei a passarela, que eu vi ele, que eu abracei ele, aí eu vi uma estrela cadente, eu falei, era para ter acontecido mesmo. E foi uma surpresa emocionante para a Ramila. Ela me ligou falando que tinha uma surpresa para mim de aniversário, aí eu perguntei qual era, aí ela falou, não, eu achei o seu pai. Na hora que ela falou para mim que ele morava em Brasília, eu não acreditei, porque eu moro em Brasília e nunca vi meu pai. Aí a gente combinou um almoço e nesse almoço a gente se reencontrou, ele conheceu meu filho, que na época eu só tinha um filho, conheceu meu esposo. E desde então a gente está aí na luta para colocar o nome dele no meu registro. Depois do reencontro, que foi há oito anos, eles se casaram e não se desgrudaram mais. Hoje, os três têm a certeza da ligação de sangue, mas precisam de um documento comprovando isso. É mais por conta de documentação, né? E assim, porque ela também sempre quis, né? Ter o pai dela e assim, ter o pai por completo, né? Agora, eles aguardam tranquilos o resultado do exame, que vai ser revelado no quadro DNA, Hora da Verdade. Para Evandro e Ramila, não há dúvidas desse laço. Nossa, isso aqui não foi minha filha, é um clone muito bem feito. É um clone muito bem feito, porque é a mesma coisa que está me vendo. Nas características e na personalidade, a gente é completamente igual. Só a questão burocrática. Porque a cara de um é assim do outro, igual as pessoas falam.